Pessoal, estamos no cemitério, o vovô veio visitar, visitar os seus ancestrais Esse daqui é pai do meu pai É pai do seu pai? É, e a mãe do meu pai É seus avós É os seus avós É, meu avô Seu avô e sua avó E a minha avó Olha, que legal Esse é mãe e pai do meu pai Esse aqui, ó Olha aí, ó Esse aí é meu pai e minha mãe, ó Ah, é, vô? Seu pai? E depois aqui, ó E aqui tem um filho do Luiz Carlos Sim Que faleceu Graças a Deus, tá tudo aí em ordem Agora aqui Conhece Não vai demorar muito Vai ser aquele cara Você conhece? O Anésio Fiore? Você é louco? O velho, ele já tem o túmulo dele pronto Ó, vou mostrar pra vocês Ele já deixou tudo pronto Tá tudo pago Tá tudo pago a sua viagem pra Miami? Olha aqui, ó Olha que tá limpinho, hein? Tá limpinho, hein? Olha, ó Eu devia ter trazido uma vassoura, né? E um bar E jogar uma água aí, ó Ô, vô Você escolheu um lugar na sombra, né? Na sombra Gente, uma coisa dessa Gente, uma coisa dessa S показывou a você E aí E aí